Olá! O Instituto de Negócios Emwey traz grandes empreendedores para compartilhar com você um pouco de sua história e visão pessoal. É isso aí! Esperamos que a experiência destes grandes nomes sirva de inspiração para o seu sucesso. Estamos muito contentes por termos sido convidados para esta oportunidade e, então bem, vamos começar. Nos disseram para falar um pouco do que fazíamos no dia a dia e o que acham. Querem saber tudo o que fazemos e como nos determinamos a qualificar? Muito bem, vamos começar. Vejam, às vezes é difícil no começo entender o que vai fazer com que a gente se mova rumo aos objetivos, não é verdade? Ou seja, dizem para a gente, vamos, você tem que ser prata, chegar a prata, mas realmente nós não sabemos, não sabemos se conseguimos, não acreditamos, porque às vezes vemos o negócio, mas somente as vendas, não é mesmo? É o primeiro que vemos é o catálogo e nem sabemos mais o que aconteceu, então o que acontece? Entramos nesse tipo de evento, nas convenções, nos seminários, temos acesso aos que são os áudios, o que são os livros, então é, começamos a fortalecer o nosso lado da certeza e da consciência e começamos então a descobrir por que queremos fazer esse negócio. Quem acha que já sabe por que querer atrás do seu objetivo? Seja prata, safira, platina, esmeralda, diamante, está claro para você? Que legal, então se dê um aplauso, porque olha, isso é uma parte muito importante, que não se aconteça como na piada que houve no avião, os garotos eles estão numa esquina e a piada é assim ó, é que fica um dando volta na esquina, vem feliz, caminhando, e então o outro vem da outra, da outra esquina e acelera e corre, 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 e o que o outro faz? Mas começa a correr também, mas não sabe o porquê, na verdade, ou seja, ele só corre sem saber o porquê. Então não seja uma dessas pessoas, tenha claro por que você vai correr, por que você vai se determinar. Muito bem, então, nos falam esse negócio, às vezes o comparam com chegar à prata e como fazer um gol, já escutaram isso? É como um jogo de futebol, quando você chega à prata, faz um gol. Quando fazemos dois gols, talvez possamos aspirar a safira, não é verdade? E quando fazemos três gols, é esmeralda, e quantos vocês querem fazer? Seis, só isso? Todos, todos, todos que forem necessários, não é verdade? Então, para fazer esses gols e para ter, é claro, é preciso ter decisão, vontade e fé. É, primeiro vamos marcar o nosso gol e depois vamos ajudar a essas pessoas a fazerem um gol. Nunca voltem a marcar o seu próprio gol. Se você já for prata ou platina, não se carregue de nada mais do que estar aí, ajude outra pessoa a fazer um gol. O que acham? Concordam? Bem, quando falam, então, com a gente, quando já temos a decisão, quando já queremos e já descobrimos que queremos avançar, temos que ter um plano, certo? Então, Juan Carlos e eu, elaboremos um plano. Mas o nosso plano, como jovens, imaginem, nós entramos no negócio quando tínhamos 25 anos. Deixa eu ver, deixa eu ver, onde está o pessoal com menos de 25 anos? Uau, quanta geração Y aqui! Bom, às vezes esse plano pode ser um pouco distorcido, porque os jovens, nós somos rebeldes e achamos que sabemos tudo, que temos boas ideias, novas, e isso é verdade. Mas, como eu disse ontem, não devemos abrir mão da experiência da nossa linha de patrocínio. Recomendo que você se sente com a sua linha de patrocínio, converse sobre o que deseja conseguir e que juntos elaborem esse plano. De fato, nós fizemos uma vez um plano para a Esmeralda, o qual eu mantenho ainda com muito carinho. Nós o sentamos com nossos diamantes, Laura e Zahra, e elaboramos. E, é, já depois nem consegui entender porque o meu diamante tem letra de médico. Ou seja, não entendia, mas a coisa é que tínhamos que trabalhar muito para o seminário e, claro, para chegar. E nós escutamos para valer, pessoal. Então, esse plano, o que fazíamos com esse plano? Juan Carlos e eu estudávamos ele diariamente, todo dia, todo dia. Pareciamos loucos, ou seja, chegávamos à noite e nos dizíamos, tchan, qual é o resumo? Vamos ver quantos planos apresentamos, com quem vamos fazer o acompanhamento, porque a gente tem que analisar os indicadores. Isso, às vezes, a gente trata o negócio assim, de uma maneira não profissional. Mas esse negócio também tem seus indicadores, sabiam disso? Como quantos planos apresentamos, quantas pessoas patrocinamos, desses planos apresentados, isso vai dando uma ideia do quanto estamos indo bem para que essas pessoas tenham coragem de entrar conosco. E então entendemos, como disse ontem, que devíamos ser flexíveis. Se não estávamos alcançando algo, se o objetivo que tínhamos fixado para esse momento, seja a primeira semana, a primeira quinzena ou o final do mês, isso vai se ajustando no caminho. E então decidimos o quê? Nos focar. E esse foco era um monte de fatores que nós tínhamos que eliminar para conseguir focar no objetivo. Dizíamos, já tínhamos um plano. E nós já estávamos aí, com a seta, ou seja, lá onde eu quero chegar. Aonde vocês querem chegar? Deixa eu ver, me digam outra vez. A diamante, bem, lá está o objetivo. Do mesmo jeito, recomendo que, se não estiver muito perto, então defina uns objetivos que estejam ao seu alcance, não é verdade? Que sim, exijam um pouco, tirem você da zona de conforto, mas que também não levem à frustração. Ou seja, isto é, se não patrocinarmos nem a seis, então provavelmente não poderemos chegar a diamante, não é verdade? Então temos que nos colocar, sim, objetivos alcançáveis. E é por isso que eu digo que é importante estar com a sua linha de patrocínio fazendo esse plano. Então, bem, já temos o objetivo, já estamos prontos para correr atrás dele, seja qual for, e é isso. É esse o ponto onde está a seta. Então, esse dia, e você analisa com o seu companheiro, ou você mesmo, se você fizer só, quem faz o negócio em casal? Filho, tem que eu compartilhar o cheque, não é? Não importa, veja, eu faço o negócio em casal e eu gasto tudo. Então, continuar fazendo coisas focadas, 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 de tal forma que quando estiver bem perto, terá feito o certo, e então vai ser mínima, vai ser uma possibilidade mínima que não consiga, não é verdade? E o que acontece com os adversários ou o que acontece com os obstáculos quando você está focado? Nem os vê, na verdade. Se você os vir, parecerão pequenas, pequenas, pequenas. E veja o que disse Henry Ford, porque vocês já sabem que nós gostamos muito de tudo que tem a ver com isso. Disse isso sobre os obstáculos. Disse, os obstáculos são essas coisas horríveis que você vê quando se afasta os seus olhos do seu objetivo. Ou seja, se você estiver focadinho, não vai ver nada, não vai se preocupar com quem entrou ao mesmo tempo que você, que já está se qualificando, e por que eu não? Não, 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 você está focadinho. Ou o que está fazendo, o que está vendendo, eu vi no Facebook, ou seja, não é verdade que isso é um bisbilhoteiro, não é, pessoal? Ficar aí bisbilhotando, não, 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 você é focadinho. Você com o seu plano, não mude um e outro plano, siga o plano de ação que definiu, focado. Tire os obstáculos, e eu tenho certeza que vai alcançar esse objetivo. Agora, tem que alinhar também as prioridades, na verdade. Ontem falávamos que quando você se compromete com algo, acaba eliminando um pouco as coisas que não levam para esse objetivo, e investe seu tempo e dinheiro nisso. E a sua atenção também, nesse algo que vai levar você, não é verdade? Então, nós, como disse há pouco, é com a educação, vamos percebendo com esses eventos, com a parceria, com as pessoas que tinham resultado, com os áudios, é isso que eles fazem, esses eventos. Ou seja, mexem com você aqui dentro, e você quer que as pessoas da sua equipe também sintam isso. E por isso está interessado em que venham a esses eventos. Lembre-se que usinas, no mês, acabavam voando. Então, eu vou ter que contar um segredo. Nós comprávamos todos. Ah, não é verdade? Mas sim, entendemos o valor da educação. Ou seja, nós dissemos, sabe de uma coisa, Juan Carlos? Concordamos e dissemos, sabe de uma coisa? Não tem outra forma. Vamos ter que comprar o que eles não compram. Não podemos esperar que a equipe compre uma educação, porque aí eles talvez não saibam o valor. Você tem que mostrar o valor dessa educação, não é verdade? Então, decidimos nos tornar promotores. Promotores disso. Nós já estávamos lendo o livro e agora estamos dizendo, você viu a página número 50 que fala sobre liderança? E eles... Qual página 50? Ah, não se preocupe, eu trouxe aqui para que você entenda imediatamente do que se trata. Já escutou o áudio? Está excelente. Veja o livro O Poder da Persuasão. Então, já leram, pessoal? E como estão? Bem, quase acabando, não é? Sim, eu vi uns lendo aqui e ali. Bem, pois muito bem. Você tem que dar valor à educação e à atenção se não estiver dando valor ao sistema. Porque isso vai ajudar a fazer com que a sua equipe aumente o seu nível de consciência e que queira avançar junto com você. Muito bem. Então, promover. Nós é... Quando dissemos bem, temos um objetivo e queremos avançar, chegar mais rapidamente. Então, qual é o produto que dá muitos pontos no catálogo e que não revendemos? É o Spring. Naquele, então, dava 700 pontos. Que legal, na verdade. Então, bem, pessoal, ou seja, eu não quero dizer que foi fácil, ou seja, conseguir isso. Me dava até todo de barriga, mas concordamos e dissemos, bem, eu vou entrar aqui e vou dizer... Mas o que eu vou dizer? Ou seja, tivemos que nos preparar sobre o que era esse produto. Vimos apresentações e, é claro, compramos. Quem tem uma estaladinha em casa? Parabéns! E quem não tem? Vamos tomar água da boa, não é verdade? Que nada mais é que Spring. Que tal a propaganda? Muito bem. Então, instalamos em casa e, para mostrar para os amigos, nós quisemos o de torneira. Não, não o instalador ou outro bifurcador, o que deixa o Spring aí em cima. Não, não o de baixo, porque queríamos que quando entrassem em casa e olhassem... É, eu vou confessar algo. Não tinha nem cozinha. Ou seja, o meu Spring ficava sobre uns pezinhos, assim, e eu era recém-casada, pessoal, entendam? Eu não tinha muito. Então, eu o deixava lá. E todos achavam que pareciam extraterrestres e diziam, o que é isso que você tem aí? Ah, mas na hora explicávamos o que era, certo? Para promovê-lo. Então, eu fui e disse para o meu pai, pai, por favor, me diz algumas pessoas que possam comprar esses purificadores. E pessoas assim, engenheiros que tenham dinheiro, tudo isso. Dissemos, bem, é um bom mercado, na verdade. E fomos, e o recomendamos. E não, olha, eu vou contar que não compraram assim de primeira, mas fomos insistentes, fomos teimosos e bisbilhoteiros. E como o Juan Carlos diz, copiões, imitadores e bisbilhoteiros. Dissemos, bem, vamos falar e falar, e nesse mês, instalamos dois. E como acho que nos sentíamos? No entusiasmo, seja o uau, nós já éramos os vendedores do Spring da equipe. Éramos os profissionais, inclusive os não-line nos pediam assessoria. E eu ajudei, vejam, ajudei um e outro, para que eles também pudessem vender aos seus clientes. Então, imaginem, de 700 em 700, são possíveis as qualificações, pessoal? Mas é claro, e foi isso que fizemos, e você também pode fazer. O que acham? Muito bem, vejam. Também nos focamos em manter a mente o mais positiva possível. Porque, às vezes, como não acreditamos, ou como somos novos, às vezes dizem, olha, não, já pegaram você, isso não funciona, sei lá mais o quê. Às vezes, depende. Nós, por exemplo, sempre fomos crianças muito aplicadinhas na escola e tudo mais. Então, quando falávamos com as pessoas sobre isso na nossa cara, não tiravam a salva da gente, porque diziam, deixa quento São Juan Carlos e a Pavel, entende? Talvez, e pode ser que funcione, mas quem sabe? E, às vezes, nós não gostávamos. Ou seja, a gente notava que não, não entendiam. Então, eu quero dizer que não se preocupe com essas pessoas, e também não as trate mal nem nada disso, porque, de repente, quem sabe, né? Não quer entrar e você já o mata para sempre. Vocês são desses? Não, isso não é recomendável. Imaginem, sim, cinco anos ele estiver preparado para aceitar a oportunidade. E se lembrar que a pessoa que deu essa informação a ela foi muito profissional, e foi você, que diga, escuta, essa oportunidade da Amway, eu gostaria de tentar isso agora, e eu já sei com quem. Com quem será? Você, é claro que com você. Então, mantenha-se positivo, pessoal. Não tenta convencê-los nesse momento. Entenda que essa é a natureza do negócio. E se não for o seu momento, você fique tranquilo e passe para o seguinte. Então, o que nós fazíamos? Colocávamos uma música positiva em nossos carros. Em nossos carros. A gente só tinha uma, e era uma nata velha. Músicas que nos inspiravam o sucesso. Ou seja, nós ouvíamos e dizíamos, Olha, meu, e quando a gente estiver no reconhecimento, e estiver tocando essa música, e escutando essa música. Ou seja, a gente tinha o mundo ideal, a música de creer, a música de... de que é que diz... que deixe tudo... esquecer quem se é para quem se tornará. Ai, olha, essa mexia muito comigo. Eu pensava, olha, eu vou deixar de ser engenheira industrial para ser uma empresária diamante. O que acham? Ou seja, acreditava, pessoal. E eram essas as músicas que a gente escutava. Antes de fazer as apresentações, porque nos mantinham sonhando. Nos mantinham focados em que íamos conseguir isso. E também ouvíamos o áudio que gostávamos. Tinha o áudio de Léo Zerrera e Juan Salvador Gaviota. Vocês conhecem? Ai, meu Deus. Ou seja, eu escutava esse áudio e ele dizia Juan, venha comigo voar entre as águias. E qual o nome do meu marido? Ai, Juan, venha, eu dizia voar entre as águias. E ele se emocionava muito, caiu lágrimas. Posso contar isso, né, meu amor? Ah, bem. Então, ele via as lágrimas e eu me emocionava mais. Ele dizia, é, meu marido vai ser um diamante e eu vou ajudá-lo. Que tal, hein? Os dois seremos diamantes. Então, isso era o que eu pensava. E, pessoal, por favor, ou seja, a nossa upline não é... Nossos uplines não estão aí para ficar escutando as nossas queixas. Eles também têm a vida deles e eles também têm as suas questões. Não problemas, questões. Às vezes, oportunidade, etc. Então, não nos procuremos sempre que tivermos uma, de repente, uma... Uma questão que nos faça sentir assim para baixo. Tenhamos, por favor, a capacidade de nos automotivar. É isso que eu estou propondo. Ou seja, com essas músicas, com esses áudios, leiam uma frase da que goste. Ah, isso é legal. Veja, façam uma declaração do que vocês vão fazer, de como vai ser a sua vida, do que querem ser como pessoa, o que querem fazer pela família. E leiam, e leiam constantemente isso. E tenho certeza que vão começar a sentir essa automotivação e não vão ter a necessidade de contagiar-se de outras pessoas. Temos um trato, então? Muito bem. Então, há distrações, sim ou não? Tenho que confessar que assistia aos reality shows, ou seja, vocês já sabem, né? De cantar e ficar famoso, e daquele povo vivendo numa casa fechada e que tem que... Sabem quais são? E o da Patrícia Poi, conhecem? Não, mas... Ou seja, eu não tinha consciência. Eu chegava e ligava a TV e queria assistir, me emocionava e ficava até ir para a cama. E assim perdi o meu tempo, até que depois, depois que fui criando consciência, como dizia, em frequentar os eventos, ter parceria positiva, e então também tem a distração nas redes sociais, não é mesmo? Os computadores, a internet, as redes sociais. E antes isso era uma distração, mas você, agora você sabe que isso é algo que você pode aproveitar ao seu favor, não é verdade? Ou seja, nós fazemos negócios através das redes sociais. Também motivamos através das redes sociais. Agora mesmo, nossos parceiros já estão vendo vídeos, fotos da gente aqui, e eles estão imaginando que um dia eles vão estar aqui também. Que legal, não é verdade, pessoal? Então, vamos eliminar essas distrações. E olha, a gente mudou muitas coisas, e tem muitas coisas que dá para perceber que nós mudamos, e outras que não dá para ver. Mas tudo vale a pena. E se você acha que o pessoal não está vendo, ou que não percebe as mudanças que fez, e não deu em nada, certo? A verdade é que você mudou isso. Mudou, não se preocupe. Deus sim está vendo. Então, tudo vai valer a pena, pessoal. Façam essas mudanças, elimine as distrações, foco total, tenham claro o seu objetivo, façam um plano com a sua linha de apoio, e nos vemos no diamante. Bom, pessoal, esta palestra é, eu me sinto, ou seja, é a que mais gosto de fazer, é a palestra sobre o fazer. A verdade é que nós, na história, vocês vão ver amanhã, eu não tenho problemas com o fazer. O tempo todo, temos sido pessoas que estão dispostas a fazer algo, a estar, a não ficar paradas. Eu não consigo ficar sentado muito tempo. Eu sinto que estou perdendo tempo, desde antes de entrar no negócio. Com 10 anos, eu tive meu primeiro trabalho, e já tive vários ofícios, de tudo, cozinheiro, construtor, captador de dados. Eu acho que tudo isso vai te preparando. No entanto, eu encontro muitas pessoas atualmente no negócio, que também são muito boas em fazer. Quem se considera uma pessoa realizadora, ou seja, que não tem medo de trabalhar duro? Vejamos, levante a sua mão, deixa eu ver. Eu acho que 99, não, 100%. Obrigado, podem baixar. Muito bem, 100% nos consideramos pessoas, pessoas realizadoras. O detalhe é que nem sempre sabemos exatamente o que fazer. O que fazer. Porque isso é o que às vezes nos acontece. Por isso, eu preparei uma informação que se chama básicos diários. O que fazemos no dia a dia? Uma pergunta muito comum que nos fazem é... O que fizeram para se qualificar a esse nível? Contem o que fizeram, por favor, para se qualificar a esse nível. Como é possível que eu esteja há X tempo e não tenha me qualificado? E por que vocês, sim, qualificaram? Quantas pessoas vemos que têm capacidade para fazer isso? Conhecem muita gente. É, tem dois carros, tem uma boa renda, tem um monte de relações, tem tudo para fazer e não fazem. Mas tem outras pessoas que às vezes nem são de Guadalajara ou não são da cidade, talvez andem de ônibus, estudam e trabalham, têm seis filhos, têm um monte de problemas e decidem fazer as coisas e pegam o caminho. E esta é a resposta que damos. Escuta, como qualificaram? Bem, fomos por ali e por ali e começamos a caminhar nessa direção, nessa direção, nessa direção, nessa direção, sem desviar de fazer o básico, de fazer o certo. Se você fizer... O que é o sucesso? Sucesso talvez seja definido como acúmulo de pequenas ações, pequenas ações que são planejadas, ação, um determinado fim, que com o tempo se torna uma vida de prosperidade, um sucesso. O que é o fracasso? Pequenos atos. São inconscientes às vezes, deliberados, pequenos atos que estão fora, que não são alinhados ao objetivo, mas que acumulados no tempo, produzem uma vida de fracasso. Pequenos atos todos os dias. O segredo está nos hábitos. Mude seus hábitos, mude seu resultado, mude sua vida. Os hábitos, os pequenos hábitos diários. Então, qual é a chave aqui? A chave é a clareza. A chave é saber exatamente o que tem o que fazer. Ou seja, me diga o que tem o que fazer. Isso é o que eu tenho que fazer. Um, dois, três. Faça isso e torne-se bom nisso. E assim não terá como não alcançar os resultados. E como disse Pavel, o elefante, como dizia na sexta, é comido aos poucos. Como disse agora, tem que ir atrás do seu objetivo, do seguinte, do seguinte e do seguinte. E como pinguim, até chegar sem se desviar. Então, quando a gente está confuso, não tem velocidade, não pega embalo, fica parado. Acreditem que nossa história, nos sete anos em que tivemos períodos de crescimento, e também tivemos períodos de estancamento. Ou seja, também tivemos períodos em que nos dissemos o que está acontecendo. Se a gente vinha bem, vejamos, sabe onde está? É como uma consulta médica. Vejamos por que enfraqueceu. Vamos analisar o dia a dia. Planos, ligações, reuniões. O que vamos fazer agora, pessoal do sistema de comercialização? Como estamos? E aparece o X. Como o médico, sabe que um diamante, você se senta com ele. Qualquer um dos seus diamantes, claro. E muito obrigado pelo convite de novo. Estamos felizes e honrados de compartilhar com todos eles. Se senta com eles e se você... Ele fala com você dez minutos. Ele sabe o que está acontecendo com você. Ele se dá conta, duas, três perguntas. Vejamos quantas pessoas está levando aos Opens, convidados. Isso, isso, e se dá conta. Então, vamos ver. Quais são as coisas que recomendamos a partir da nossa experiência? Consulte tudo com a sua linha de patrocínio. Que você, qualquer pessoa, quem está na ponta, no final, se puser isso em prática, vai avançar. O que é o um, dois, três? Vai e vamos. O primeiro, esse é, são as três atividades. Anote-as aí, por favor. Patrocinar mais pessoas. Ter a capacidade de poder patrocinar. Estamos num negócio de marketing de rede. Estamos num negócio de que, para movimentar grandes volumes, precisamos de uma rede. E para ter uma grande rede, como a que queremos, de milhares de pessoas, temos que ter a capacidade de poder conectar, poder patrocinar outra pessoa. Você conseguir explicar isso a ele e ouvir. Sim, sim, quero participar. Vou entrar com você. Então, deixa eu ver, levante a mão para quem está na sua primeira convenção. Quem for praticamente novo, levante a sua mão. Uau! Olha que legal, muito legal. Um aplauso para vocês. Um aplauso de verdade. Que legal que estejam aqui conosco, pessoal. De verdade. Essa empresa vai dar muito a vocês. valorizem o sistema, valorizem tudo o que tem e vão chegar muito longe e vão transformar a sua família e de quebra a sua comunidade. E vamos juntos, vamos transformar o México. Todos nós. Vai demorar, mas quem se candidata para alcançar esse grande objetivo? Bem, já também em 99, 100, 100%. Amigos, a habilidade de patrocinar outra pessoa é a primeira coisa a desenvolver na questão do fazer, do fazer, do fazer. Quando uma pessoa tem a habilidade de conectar outras pessoas, tem muitíssimas possibilidades de que esse negócio chegue a algo. Porque pode patrocinar outras pessoas e às vezes as pessoas que evitam essa parte tão importante de patrocinar, a evitam. E então vão criando assim um medo, um tipo de bloqueio e não são boas em patrocinar. E como nesse negócio tudo é duplicável, se não for bom em patrocinar, ou seja, se por milagre tiver alguém aí, não sei como, já que não é tão bom em patrocinar, como ele vai ser? Normalmente tudo é duplicável e tudo é, por exemplo, o que acontece se desenvolver um músculo? Fortão, né? O músculo do patrocínio. O músculo, que tal se aprender a patrocinar e se tornar bom e ensinar a outro? Assim se faz a multiplicação. Então, aqui tenho essas quatro chaves ou habilidades para desenvolver a capacidade. A capacidade é um conjunto de habilidades. Então, qual é a primeira? Manter e gerar uma lista de prospectos. Repito, esta parte do fazer, técnicas, nós adoramos, porque nós fazemos realizadores. Somos realizadores, gostamos disso. Manter e gerar uma lista de prospectos. Quando você entra no negócio, tem uma lista de candidatos. Se for sair, a ideia é que você, no domingo à tarde, saia. E se ainda não tiver, leve um celular e pegue várias folhas em branco e todos numa lista. Todos, todos, todos. Capitalize esse entusiasmo. Todos em uma lista de prospectos. Todos. E depois, vai começar a fazer o segundo passo, que é ter reuniões. Principalmente por telefone, ok? Principalmente por telefone. No entanto, bem antes de avançar, o que vai acontecer se acabar a sua lista? O que acontece quando acaba a sua lista? Olha, isso é um ponto muito importante. Eu digo, acontece com todos os novos. Vai chegar um ponto, logicamente, que a sua lista vai acabar. A sua lista vai acabar e eu vou contar o pequeno segredo. Na realidade, a lista nunca acaba. O que acontece é que se nós... Nossa atitude enfraquece um pouco às vezes. Porque nós, em sete anos, ainda não conseguimos acabar com a nossa lista. Quando somos positivos, estamos motivados, somos criativos e percebemos que tem um montão de pessoas que não convidamos. Quando a sua lista sobe, enxergamos mais gente. Mas ok, digamos, isso foi um comercial. Com os que tem hoje, comece a ligar e eles vão acabar. É como um recurso não renovável. A ideia é você se transformar em uma planta solar de prospectos que possa conseguir mais e mais e mais e mais e mais candidatos. Se conseguir isso, é muito provável que nunca, que não se decepcione. Porque eu me dava conta que quando tinha muitas pessoas para ligar, eu não sentia frustração tanto. O problema era quando acabavam todos os meus prospectos e não tinha para quem ligar. Então eu dizia, e agora para quem eu vou ligar? Para quem eu vou mostrar a oportunidade? Então tivemos que aprender de vez em quando algumas coisas por bem e outras à força mesmo. Tem que... terá que passar por isso às vezes. Mas tudo tem solução. E a questão de manter e gerar uma lista de prospectos é um, digamos, uma arte. É algo que tem que aprender. Pode ser que nem todo mundo ou a quem explique o projeto entre. Mas faça-se um favor. Sempre pergunte. Ou seja, para fazer isso que eu vou dizer, de pedir indicações, precisa ter sido amável com a pessoa. Tem que ter criado empatia. Tem que dizer... Entendo que a oportunidade que temos não lhe interessa agora. Eu entendo, porque na primeira vez que me convidaram, eu também disse, no momento não. Sou uma segunda vez. Aqui tem alguma segunda vez? Deixa eu ver. Quem foi convidado mais de uma vez? Mais de duas vezes. Deixa eu ver. Levante a mão. Mais de dois. Ah, perfeitos são como nós. No mínimo diamantes. Pessoal, no mínimo diamantes. E quem foi de primeira? Opa, que bênção. Que você viu logo de cara. Bem, se a pessoa que pela primeira vez me convidou, se ela se porta de uma forma arrogante comigo, a pessoa que me convidou pela primeira vez, fizer com que eu me sinta mal, muito provavelmente, depois eu não vou querer nem com ela nem com ninguém. Porque me deixou um sabor o quê? Amargo. Em troca, o que acontece se todos nos comprometemos a entender que ele... Não é que ele precisa do nosso negócio. Mas se não entende isso, seja amável e diga, sabe, se não for agora, poderá ser mais adiante. Nossa porta vai ficar aberta para você. Na verdade, o que queremos é somar. É que a sua vida melhore. Isso, é disso que se trata, Emily. Que a sua vida melhore e você ganhe. E se fizer isso, talvez depois de um ou dois anos, como disse Pavel, não entre com você, mas entre com o outro. Ou, muito provavelmente, com você. Mas vai deixar as portas abertas. Por favor, deixemos sempre as portas abertas para a pessoa que vem, que no futuro queira entrar com a gente. Então, isso se faz com amor, se faz com compreensão, escutando-as e assim por diante. Passe a informação correta, 30 minutos por plano e muitos planos. Mas sempre peça um candidato. Isso eu aprendi com uma pessoa que vende muitos seguros. É um profissional e dos que vendem muitíssimo, mais de um milhão de dólares, etc. E ele me disse, posso, ou seja, eu digo, escuta, mas você faz isso há tanto tempo e não acabaram os seus contatos? Ele respondeu, eu vou dizer uma coisa, eu aceito que uma pessoa não compre o meu seguro. Não compre nada comigo. Mas não me dou o luxo de não pedir a ela indicações. Isso, para mim, é um luxo. Que ela não me dê indicações. Porque, então, eu sei que o meu negócio vai parar. E se ela não me der pelo menos uma, duas ou três indicações, eu sei que talvez a próxima dê certo. E sempre vai ter pessoas, 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 pessoas. Sempre peça indicações. E a sua lista nunca vai acabar. Exemplo rápido. Em janeiro entrou uma pessoa. Nós fizemos uma lista de 25 candidatos. Começamos a falar. A fazer as primeiras ligações com ela. O que é o segundo passo? Fazer reuniões, ok? Começamos a fazer as ligações. Marcamos com uma pessoa, fomos amáveis. E ela não se interessou. Mas nos indicou cinco candidatos. Falamos com outra pessoa, disse que se interessava. Nos deu 25 candidatos. Falamos com outra pessoa e assim sucessivamente. Mais de 60 candidatos e aumentando. E o melhor de tudo é que a pessoa está vendo isso. Mas é, digamos, a pessoa que estou treinando para fazer isso. O que acontece se quanto mais tempo estiver no negócio, mais lista estiver? Mantenha-as, não as perca. Que não aconteça o mesmo que a mim no ano passado. Eu tinha uma pasta cheia de listas e um dia eu perdi a minha mochila e disse eu não me importo com a mochila, me devolvam só as listas, não é? Quando eu troco de telefone, digo eu não me preocupo nada mais do que preservar os meus contatos. Porque os últimos, pelo menos, os últimos quatro anos de trabalho no negócio, ou seja, o que aconteceu, esses prospectos estão no meu telefone agora. Eu vou dar a vocês uma dica. Eu coloco um Z no começo do nome para deixá-los no final do meu telefone. Para quê? Porque eu sei que eu vou falar com eles mais adiante. Eu não quero vê-los a curto prazo. Quando você faz assim para ver os Z, você vê um monte de Z. E eu digo ao pessoal, isso se chama administrar os prospectos. Essas pessoas estão na geladeira. Não é o momento delas agora, mas espere que eu tenho boas expectativas. Quando você qualificar a outro nível, volte a falar com eles. Quando mudar de ano, ou seja, no ano novo, volte a falar. Faça um bom, que é a quarta parte, um bom acompanhamento. Apresentar a oportunidade consistentemente. Com o fato de você levar 30 minutos, enfim, isso já é algo muito bom. Use apoio visual. Na primeira vez que você for, seria legal convidar a pessoa que convidou você, para que vocês dois, e depois diga a ele, Ei, pode deixar que eu faço sozinho. Você assiste e no final me dá um feedback. Você tem que dominar a bola. Tem que errar. Tem que fazer as coisas, às vezes errado no começo, para depois acertar. E praticar, 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 e aí vai se tornar ótimo nisso também. Ok? Como estamos até aqui? Ok, pessoal, ok. Isso, acredite em uma coisa. Se vendessem, se a capacidade de patrocinar, a capacidade de conectar gente ao programa educativo e a capacidade de faturar fossem vendidas, as mais caras seriam as primeiras duas. Se você aprende a patrocinar pessoas e conectá-las a um programa educativo, tem todas as possibilidades para chegar ao PIN que você quiser. O faturamento vai ocorrer no caminho, mas as principais são patrocinar pessoas e conectar ao programa educativo as outras, as demais. Então, aprenda a manter uma lista, aprenda a fazer reuniões. É nisso de fazer reuniões. Eu recomendo, se ainda não lê o livro Como Consigo Fazer Tudo o Que Devo Fazer, de Terry Gogna. Como Consigo Fazer Tudo o Que Devo Fazer. Esse livro diz que o evento mais importante para o seu negócio é a ligação. Se não fizer o telefonema, não está fazendo nada. Ligações, 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 ligações. Às vezes eu estou com outros amigos e passamos uma hora conversando, duas horas, três, e eu digo, escuta, já ficamos aqui a manhã toda no sossego, mas não fizemos nenhuma ligação. O barco está ancorado no porto. Não está acontecendo nada. O trem não está rodando. Tem que fazer ligações, 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 ligações. Com licença, agora eu vou fazer uma ligação. E agora eu quero que eles vejam. Fazer ligações no contexto da construção do negócio é o evento mais relevante. Se não houver ligações, então não haverá planos, não haverá mais nada. Atenção com as ligações. Torne-se excelente em fazer ligações. Nós aprendemos a fazer ligações e não temos medo de falar com ninguém. Eu lembro quando queríamos qualificar a este nível. Me davam uma lista e me diziam, ele é cirurgião, ele tem dinheiro, ele tem sei lá o quê. Eu dizia para mim mesmo, quer de verdade chegar a diamante? Eu respondia sim. Eu mesmo me dizia, deixa disso, aconteça o que for, eu vou ligar. Porque você tem que entrar nesse modo de dizer de verdade que quer chegar a tal nível. Quer ser platina, esmeralda, diamante. De verdade, quer fazer isso? Quer ir às viagens? Quer ganhar essas recompensas prometidas que já mostraremos? Então vai fundo. Todo número que estiver na sua frente tem que falar com todos. Nunca se sabe quem está do outro lado do telefone. Eu sempre penso que é um próximo diamante. Expectativa positiva diante de tudo. E fazer um bom acompanhamento. Por favor, coloque isso em prática e a sua rede vai crescer. O músculo do patrocínio. Seja bom em conectar as pessoas e ensiná-las a conectar mais pessoas. E dessa maneira terá um efeito multiplicador. O próximo ponto... Bem, aqui eu tenho exemplos. Eu adoro, vejam. Usamos as redes sociais, o WhatsApp e outras, como uma ferramenta para, digamos, chocar o ovo. Para demonstrar a todos. Aqui estamos assinando com uma pessoa na cidade de Juárez. E depois aqui, pam, na mesma cidade com outra pessoa e a foto enviada por WhatsApp para todos os grupos. Pam, 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 pam. E depois, outra pessoa também na cidade de Juárez. E depois, nessa cidade de Obregón, na mesma semana. E depois assinamos com essa pessoa, que foi contatada havia uns cinco anos. Foi tratada com respeito, com amabilidade. E sozinha, por ver os nossos resultados, decidiu voltar e começou a todo vapor. E ela, imediatamente, já tinha outra pessoa, ambas professoras. E ela vai super rápido, porque diz que já perdeu cinco anos. E agora não tem tempo, quer ir rápido. E se não saiu bem na foto, é porque fui eu que tirei. É verdade. E aqui estamos assinando com outra pessoa. E depois com outra pessoa e outras mais. E então, no Facebook, no WhatsApp, internos, todos estão observando e estão vendo. Olha como estão entrando pessoas. Olha que legal, eu também quero. Como fazem? E por aí vai. Então, vamos fazê-la trabalhar. Então, se tiver um grupo de WhatsApp, ou tiver um de Facebook, e patrocinar uma pessoa, registre o momento e diga. Pessoal, ajudem a dar boas-vindas à nova pessoa. Ela se sente integrada e você está dando algo muito valioso, que se chama... Exemplo. Exemplo. E o exemplo influencia. Ok? Então, eu dou essa dica também. Muito bem. Capacidade. Obrigado. 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 Muito bem. Capacidade de conectar as pessoas ao sistema educativo. Livros, áudios, eventos. Aqui está o músculo. Certo. Já disse isso. Tem que se manter atualizado. É um indicador do seu crescimento real e serve para nos duplicar. O sistema educativo, mais pessoas em cada evento, um músculo maior para o seu próximo nível. E há muitos indicadores. Então, quando falamos com as nossas equipes, dizemos, pessoal, mais pessoas. Isso é o que nos ensinaram. Mais pessoas nos eventos. O sistema trabalha para você. O seu negócio vai crescer. E eles puseram isso em prática. É isso. Todos os grupos começam com uma pessoa. Uma pessoa que convida a outra, que convida a outra. E aqui era um grupo, digamos, pequeno. Começaram a trabalhar sob essa premissa de levar mais gente aos eventos. E estão decolando com tudo. Aqui está essa equipe. Essa equipe... Nós fomos a uma comissão que foi exatamente nesses dias. E havia um certo número de... Havia mais de 20 pessoas sentadas aí vendo a apresentação. E houve um encerramento poderoso. Um encerramento poderoso desse tipo de evento. Sábado à noite nos reunimos, sob a assessoria de nossos diamantes, e explicamos o objetivo que íamos para Safira, que não tinha como dar errado. Se contaríamos com eles, e o que todos disseram? Que sim. A propaganda era para o final. Mas eu vou adiantar. Essa noite é valiosíssima para você. No final dessa convenção, no final deste sábado à noite, é o momento chave para você capitalizar o que viveu. Junte-os e diga. E aí, estamos prontos? Quem somos? Somos os que estamos aqui? E vamos nessa. Aí estávamos num grupo que movimentava sete inas. Sete inas por mês. Esse mês passou para... Para fazer 27 inas. De sete a vinte. Eu vou contar um. Um dado muito interessante. Pode anotar. Veja, são indicadores. É muito diferente o número de pessoas que você vê no seu mapa do número realmente de empresários. Por isso eu pus um indicador real. Tem vezes que você diz, tenho vinte pessoas na rede. E eu digo, ok, mas eu vou perguntar uma coisa. Quantos inas são movimentados ao mês nesse grupo? Você vai dizer, mais ou menos uns quatro, cinco. Então, mais ou menos você deve estar uns nove por cento. Sim, é que eu não saio dos nove. Também, então pegaram trinta. E é isso. E começamos a ter essa informação. E os influenciamos com o sistema educativo. E isso nos levou à duplicação e ao crescimento. Muitos planos, muita gente nos eventos, muita gente promovendo os eventos, muitos inas subindo e muitos ingressos. Faça isso e vai se sair bem. E vai se sair bem. Esses livros poderosos vão trabalhar por você. A terceira, a terceira qualidade, a terceira coisa básica. Já falamos de duas. A primeira, ótimo em patrocinar. A segunda, tem que ser bom em conectar as pessoas ao programa educativo. E atenção, antes de entrar no faturamento, o discurso de dizer que tem que fazer, como posso dizer no trabalho, às vezes as coisas funcionam por obrigação, mas neste projeto em que nós estamos, estamos voluntariamente. Somos um exército de voluntários. E aqui, como eu dizia, muito cuidado na hora de promover. Promova de maneira correta, como disse Pavel. Promova trazendo o seu livro debaixo do braço. Promova exibindo a foto do que está lendo. Promova com um exemplo e diga, sabe de uma coisa, isso que você está vivendo está precisamente descrito no livro do mês. E isso que está me perguntando está no áudio de... E comece a duplicar isso. Promova sim. Tenha cuidado com isso. Conecte-os. Uma pessoa disse aqui, apaixone-os. Deixe-os apaixonados pelo programa educativo. Conte o que o programa educativo fez por você e vai ver que eles também vão querer estar nisso. O terceiro músculo é o faturamento. É o faturamento. Se já tiver, digamos, as pessoas suficientes para o nível que você quer ter, agora precisamos que faturem. E é a mesma coisa. Temos alguém aqui que tem problema com venda, que se considera um grande vendedor. Levante a mão. Um grande vendedor? Ok. Fantástico. E os demais estão bem. Não levantem a mão. Quem agora... Outra pergunta. Quem quer ser milionário um dia? Levante a mão. Milionário? Ok. Essa foi muito melhor. Agora, eu tenho uma boa notícia. Se você ler os livros do Kiyosaki... Kiyosaki conta que perguntou ao pai. Pai, eu quero ser multi... Bem, ele disse, eu quero ser milionário como você. E continuou, por onde eu começo? O que acham que ele respondeu? O primeiro que tem que desenvolver, respondeu, é a habilidade de vender. Ele disse, não, 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 eu não quero ser um vendedor. Eu quero ser um milionário como você. Eu não quero ser vendedor. Ele disse, sim, você não vai ser vendedor. Mas se analisar, disse, os milionários que se fizeram, não os que herdaram, os que se fizeram do nada, todos foram bons vendedores. Então, precisa desenvolver a habilidade de vender. Vender nosso projeto, vender um produto, vender a causa, vender tudo isso. Tem que desenvolver a habilidade de vender. E isso vai assegurar que você sempre tenha dinheiro no bolso e que o seu negócio se duplique. Então, promovemos com um exemplo, usamos tecnologia, sempre nos mantemos criativos, tentamos ser criativos sempre. Com isso, desenvolvemos clientes fiéis. Pessoal, é muito diferente de fazer uma venda única de criar um cliente. Nós, o que nós buscamos é criar clientes. Clientes fiéis. O que é totalmente diferente. Você vende para uma pessoa e não volta a vê-la mais. E nós, o que procuramos é dizer, oi, uma ligação de acompanhamento. Deu certo que lhe vendi? Os que estão lendo o livro do mês, o que acham do que fala no livro que diz para dar umas amostras ou umas amostrinhas? Já leram isso? Mostra até um caso de um negócio que aumentou as vendas em 400%. Ótimo, ótimo. Temos uma parceira que, na hora de vender e coisa e tal, disse, antes eu via com a minha mentalidade de escassez e, na hora de dar um produto, eu estava gastando dinheiro. Eu dei um shampoo, dei uma pasta. Amigo, eu vi o preço. Eu não vi o potencial empresarialmente falando. Não imaginam tudo o que pode acontecer com uma pasta. Eu dei um shampoo para ele e ele estava me contando, ótimo shampoo, eu quero entrar no negócio. E agora vai super bem. Muitas coisas. Na semana passada, eu fiz uma cortesia. Dei um produto a uma pessoa e disse, sabe de uma coisa? Eu gostei de você e tudo mais. Olha, ou seja, consulte a sua equipe de apoio. Mas a questão de dar amostras, no livro diz 400%. Esse produto que eu dei, de um valor médio, foi algo na Nutrilite. Depois disso, a pessoa me ligou perguntando se não vendíamos um purificador de água e eu disse que sim. E ela, quando você pode instalar? Quando quiser, o antes possível. Eu vejo você esta tarde. E lá fui eu. E instalamos. Foi tudo mudança. E é bem legal, né? Ou seja, eu instalei a torneira auxiliar e também, na semana passada, vendemos um spring. Que tal? É, ótimo, né? Ótimo. Eu não sei quem. Ou seja, se quiser dinheiro, tem que faturar, tem que revender. Veja. Nossos parceiros dizem, olha que legal, eu tenho meu estoque de Nutri, meu estoque de produtos Emoe para prestar um serviço melhor. Quero produto? Aqui está, pam, pam, pam. E aí, quando o outro vê isso, e somos copiadores, imitadores, recopiamos. Aí vem ele e diz, eu também, o meu agora, olha o que eu tenho aqui. E diz, ah, não, olha o meu banheiro, hein? E diz para outra pessoa, deixa eu ver, deixa eu ver o seu. Certo? E estamos nisso. Então ensinamos, como exemplo, e fazemos isso, ensinamos a faturar, ensinamos a comercializar. Uma vez, quando qualificamos, fizemos o mesmo para o diamante. Se já tiver o pessoal, gente no sistema, mas agora em março precisamos de 10 mil pontos. Precisamos de 10 mil pontos e precisamos ensinar a faturar. Muitas das pessoas da equipe não faturam mais porque não têm as ferramentas ou não sabem como fazer. Agora faça estratégias, estratégias como a da cautelização do cabelo. Pavel se capacitou e se encarrega de capacitar as pessoas da equipe para que tenham um músculo de fazer o faturamento, que ganhem dinheiro. Não há nada mais poderoso para o novo do que ganhar dinheiro rapidamente. Isso aprendemos com nossos diamantes. Se a pessoa que se registra nesse negócio ganhar dinheiro no primeiro mês, é altíssima a probabilidade de que fique o tempo todo. E a maneira mais rápida disso é por meio da revenda. E como você sabe, porque veio a convenção, mas ele não sabe, porque você vai patrociná-lo na segunda. Dedique um tempo para ajudá-lo com um evento produtivo, ajudá-lo a fazer os seus primeiros passos. E isso vai garantir o parceiro por muito mais tempo. Muito bem. Pessoal, eu quero dizer que isso é a parte do fazer. É o que fizemos. Amanhã eu vou contar a história. Contaremos mais coisas que nos aconteceram, o que enfrentamos, os fracassos que tivemos e as vitórias e o prêmio. O doce sabor de uma sobremesa gostosa. Que você também vai adorar. E quero ler isso que diz, acredito e declaro que conseguirei avançar nos meus objetivos rapidamente neste 2015. Olha, eu quero comentar isso. Que uma vez, você vai precisar da sua determinação, coragem para alcançar os objetivos. Não há nada importante na vida que seja simples conseguir. É fácil fazer uma faculdade de medicina? É fácil ganhar uma medalha olímpica? É fácil, o que você gosta? Qualquer faculdade, especialidade, tudo leva seu tempo e o seu processo. Vai ser fácil chegar a diamante? Depende de como você vê. Se conseguir se apaixonar pela causa, que sabe que estamos ajudando as pessoas, isso vai ajudar mais. Não vai ser uma chatice, como dizemos nós. Tem um processo, mas vale a pena, incrivelmente, 100%. Mas hoje eu quero dizer uma coisa. Eu quero falar que, provavelmente, você esteja fazendo coisas, esteja patrocinando, esteja revendendo, esteja conectando gente ao sistema, mas sempre é possível melhorar. Sempre dá para melhorar. Uma vez eu quis jogar beisebol e entrei nisso. Mas isso era softball, na verdade. Eu não gosto de softball, porque sempre me eliminavam e eu ficava irritado quando me eliminavam. Ou seja, eu não entendo da coisa e batia com tudo, mas nunca acertava. E lá eu ia de novo. Veja, aí foram vários, vários jogos e era o cara ruim do time, porque eu não conseguia acertar a bola. E batia com toda vontade. Mas tinha um cara vendo, um que entendia, tinha experiência. Lá, sentado, assistindo. E um dia ele se levantou e foi falar comigo. Disse, ei, olha, eu posso falar com você? Posso? Sim, eu respondi. Está fazendo tudo certo, me disse. Fica na posição certa, pega e rebate bem. E bate com muita força. Mas só que você está um passo atrás. Me disse, olha, com licença. Segurou aqui, olha. E eu andando assim, não resisti. Me colocou um passo para frente. E desde então eu comecei a rebater consistentemente. Pá! Pá! Talvez você esteja agora dizendo, não, mas eu faço isso, de conseguir indicações, apresentar planos, etc. Esperamos que esta palestra seja para você e que coloque em prática o que falamos e dê esse passo mais à frente, para que seja mais consistente, para que consiga alcançar todos os seus níveis. E também quero contar isso que adoro sobre um boxeador. Porque vai precisar disso. A luta se ganha ou se perde aqui. O jogo se ganha ou se perde aqui. No momento que disser, não vai dar, eu não vou, eu não vou conseguir em março, falta pouco tempo. Aí já perdeu, pessoal. Este era um boxeador. Era um boxeador. Que antes da luta, lhe fizeram uma pergunta. Disseram, aqui, uma pergunta, um jornalista disse. O que vai acontecer se você perder a luta amanhã? Ele ficou muito sério e disse, não. Olha, disse, eu não vou perder, disse, eu vou ganhar amanhã. E o cara, bem, 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 tá ok, eu entendo, eu entendo. Essa coisa é ele ser positivo e tudo isso. Mas em seguida, pergunta de novo. Sim, mas e se você perder? O que vai fazer se perder? E ele fica assim e diz, sabe de uma coisa? Em nenhum caso, em nenhum caso mesmo, eu vou ganhar. Eu vim para ganhar. E por último disse, ok, somente de mentiras. De mentirinhas. Suponhamos que não vai acontecer, mas e se perder? O que vai fazer se perder? E ele disse, olha senhor, eu vou dizer algo. Nem de mentira, nem de modo algum. Eu treinei e me preparei para ganhar, e eu vim para ganhar e eu vou ganhar. O que acha que aconteceu no outro dia quando lutou? Ganhou. Ganhou. E queremos que você faça o mesmo. Ganhe o jogo aqui em cima. Ganhe aqui. E com certeza vai se qualificar. E vamos nos ver nas viagens da Amway. Obrigado. Esperamos que as experiências compartilhadas aqui contribuam para o seu sucesso. Tanto pessoal como profissional. Até a próxima.